Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included e hoje para dar um spoiler, hein? É episódio aí de spoiler gigantesco, tá? Sobre a DLC e o novo final que o jogo reservou aí para essa DLC. A princípio não veio nada de novidade além desse Geothermal Heat Pump aqui, que é uma bomba de drenar calor, né? Já vou explicar ela melhor para vocês, mas vamos lá. Então eu vou passar por todos os passos aqui e vocês vão ver tudo que vai acontecer no seu mapa enquanto você for fazendo essas coisas. Esse scanner de mão aqui no final das contas não serviu para nada, tá? No final das contas só ficou aí de enfeite. Tá? Você vai encontrar o Geothermal Heat Pump no mapa juntamente com três Geo Vents, tá vendo? Eles vão ter esse formato aqui e um deles vai estar bloqueado, certo? Onde é que eles vão estar, Marcelo? Eles vão estar espalhados pelo mapa. Geralmente os Geothermal Vents, eles vão estar aqui nessa parte inferior aqui. Eu demoli os que tinha aqui, mas tinha um aqui, tinha outro aqui e o outro estava acho que aqui, estava aqui. O outro estava aqui. Eu demoli eles para passar eles para cá, tá? Para ficar mais fácil aí elucidar para vocês o que que acontece. A primeira coisa que vai ter que fazer é encontrar o Geothermal Heat Pump. Quando você encontrar ele, clicou nele, vai aparecer essa mensagem. E vai ter a seguinte mensagem. Uma usina geotérmica abandonada foi descobertas. Meus escaneamentos indicam que essa instalação compreende múltiplos edifícios localizados por todo o planeta, com encanamentos tão profundamente entrincheirados no terreno que grande parte está além do nosso alcance. A maioria das partes acessíveis parece estar bastante funcional. O que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte, aí você vai apertar aqui no tá bom. Ele está querendo dizer que esse cara aqui, ele está interconectado com esses caras aqui de uma maneira que não é visível, tá? Não dá para ver qual que é a conexão que tem entre eles, tá? Eu posso clicar aqui tudo aqui, ó. Vocês vão ver que não tem nada além de uma entrada, uma saída na verdade aqui, ó, de automação, tá? Então isso quer dizer que ele fornece um sinal, tá? Esse cara aqui fornece um sinal, certo? Aí, ó, covair aqui também não tem nada, ó, certo? Na parte de transporte não tem nada. E aí o que você tem que fazer? Ele dá ali alguns passos para você, ó. Eu já descobri o geothermal power plant. Aí ele fala que tem que reconectar ele, tá? Então vamos clicar aqui em reconectar. O duplicante vai fazer a tarefa de reconexão dele. E para isso precisa de 1.200 quilos de aço, que eu já entreguei. Olha lá, entregou o aço. O José está fazendo a reconexão ali. E pronto, aí vai aparecer essa mensagem aqui para você. Cala a boca de aço. Clica aqui, aí vai ver essa outra mensagem. E diz o seguinte. Sucesso! Meus duplicantes restauraram o sistema de encanamento para a bomba de calor geotérmica. Que é o geothermal heat pump aí, né? Agora podemos usar esse edifício para bombear líquidos para as aberturas geotérmicas conectadas. Construir turbinas a vapor nos locais de ventilação nos permitirá converter o vapor resultante em energia. As aberturas também emitem vários subprodutos. Tenho certeza de que posso encontrar uso para eles. O que ele quer dizer com isso aqui? Aí você clicar aqui em tá bom. O que vai acontecer? Agora ele está esperando alguma coisa. O que ele está esperando? Apareceu nele aqui, ó. Três entradas de líquido. Tá vendo? Três entradas de cano aqui de líquido. Que a gente pode fornecer para ele qualquer líquido, tá? Qualquer líquido você pode dar entrada aqui para ele aqui. Que ele vai fazer o seguinte. A ideia dele é o quê? Os canos que estão conectados nele estão passando pelo núcleo do asteroide. Que no caso não é esse núcleo que a gente vê aqui embaixo aqui. Aquece esse líquido em uma certa quantidade. Que eu acho que são 150 graus. Tá? Eu estou tirando isso como base por causa do retorno do que vem das turbinas, tá? Já já vou explicar melhor. E esse líquido que você deu a entrada aqui. Ele é solto pelos geotermal... Pelo geovente aqui, ó. Esses três caras aqui. Só que um deles está entupido. Se você clicar nele. Você vai ver aqui, ó. Esses daqui eu posso reconectar, ó. Reconectar. Esse aqui eu posso reconectar. E esse aqui, ó. Vocês vão ver que ele está entupido. Aí tem uma informação ali, ó. Que está bloqueado com chumbo. Mas se você fornecer algo que gere calor o suficiente para derreter chumbo. Você consegue desbloquear esse geovente. Não quer dizer que você já não possa começar a utilizar esse cara aqui. Você já pode dar entrada de água nele, por exemplo. E a água vai sair como vapor. Aqui embaixo, aqui. Então, o que você tem que fazer para desbloquear esse cara aqui? Você tem que fornecer algum líquido que gere uma temperatura que tem que estar acima de... Chumbo aqui. Pera aí. Sólido. 327 graus. Tá? Tem que estar acima de 327. Na verdade, acho que não tem que estar acima de 327. Tem que estar acima de... 177 graus. Porque o líquido que você dá entrada lá, ele vai ser reaquecido. Tá? Ele vai voltar aqui a 327 porque ele vai aquecer 150 graus. Tá? Eu não tenho ainda certeza dessas informações, mas eu acredito que seja 150 graus. Então, aqui para termos didáticos, né? O que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui três bombas de dev aqui. Deixa eu ligar aqui o debug. Pera aí. Caixa de areia. Aqui, ó. Dev pump liquid. Vamos colocar as três aqui. Deve para acelerar o processo. E vamos fornecer para esse cara aqui, através das três bombas aqui, ó. Ele está fornecendo água, tá? Porque é a configuração padrão da bomba. Só que eu vou trocar aqui para magma para aquecer. Tá? Então, vamos colocar aqui magma. Vou colocar um como magma, tá? Porque aí vocês vão ver já como é que funciona a mecânica da mistura dos líquidos. Então, duas bombas minhas estão fornecendo água a 26 graus. Tá? Duas bombas estão fornecendo água a 26 graus. E uma delas está fornecendo magma a... 1726 graus. Tá? E isso está fazendo com que aumente a temperatura média lá dentro. Então, tá vendo? A temperatura está subindo. Já está a 140 graus. Lembra que eu preciso de pelo menos 177 para na hora que o vapor sair aqui embaixo, ele sair pelo menos a 327 graus e derreter isso aqui? Essa é a ideia do que eu estou fazendo aqui. Qual que é o armazenamento desse cara aí, Marcelo? Ele armazena 12 toneladas. Se você colocar aqui em cima aqui, ó. Ele mostra ali para você, ó. Quando a pressão atinge 12 toneladas, essa estrutura, né, vai liberar o que está armazenado pelo encanamento que a gente não consegue ver e vai soltar nesses geoventes que vão estar espalhados pelo seu mapa. Tá? Então, nós vamos aguardar aqui agora ele chegar a 100%. Ó, a temperatura bateu, ó. 177. Inclusive, vai ser até bom que eu faça o teste para ver se 177 é o suficiente mesmo. Ele já até deu ali a temperatura. Se eu cortasse o magma agora, a temperatura ia começar a baixar, tá? Então, eu só vou deixar acumular mesmo os 12 toneladas. Já volto. Pronto. Vai bater aqui 100%. Ó lá. Beleza. E agora, ele só pede para que a gente faça a operação de ativação. Tá? Então, clicando aqui nele aqui. Ativar. A partir do momento que você fornece essa temperatura suficiente para que derreta aqui embaixo aqui, você consegue completar as quatro tarefas e fazer o final novo da DLC, tá? Então, eu vou ativar aqui. Certo? E aí, automaticamente, deu certo, ó. Deu certo. A temperatura foi aquecido mais 150 graus e foi o suficiente para derreter o chumbo que estava lá. E vem essa mensagem aqui, ó. Meus duplicantes conseguiram limpar o respiradouro gel obstruído. Agora, podemos maximizar todo o potencial dessa formidável fonte de calor e energia. E, talvez, experimentar com temperaturas de entrada para produzir subprodutos secundários mais interessantes. Meus duplicantes parecem ansiosos para comemorar essa conquista, mantendo a obstrução como um tipo de troféu. Já já eu mostro para vocês. É... Tá, vamos lá. Tá bom. Aí, vai entrar aqui, né? Na diretriz concluída, né? Que é o Full Steam Ahead. Certo? Concluir. Olha aí, que beleza. Vou mostrar ali, ó. Pum! Saiu ali o cocôzinho do... Do Bammoth. Certo? Isso que sai daqui não causa dano. E aí, temos aqui um breve... Breve, breve, breve mesmo... Short aqui, né? Uma cutscene. Bem fraquinha. E a mensagem que segue é a seguinte. Embora a jornada tenha sido longa e marcada por desafios que muitas vezes pareciam insuperáveis, prevalecemos em aproveitar o potencial central deste planeta. Agora estamos orgulhosos de estar à beira de um futuro energeticamente sustentável. É... Humildemente, né? Humildemente. Espero que tenhamos aprendido o suficiente para usar essa máquina com mais sabedoria do que aqueles que vieram antes de nós. Ou seja, né? Olha o simbolozinho grávitas ali, ó. Na parte de cima ali. Mais uma vez aí, né? A Lore sendo, digamos, entre aspas aí, continuada de uma forma diferente do que era esperado lá do começo do jogo, né? Mas de qualquer forma, esse é o final da DLC, tá? Vamos continuar. Certo? Vai aparecer ali, ó. Full Steam ahead. Né? Não vai aparecer essa conquista na Steam pra mim, porque eu usei o modo debug, né? Então não vai pra lá. Certo? E aí libera aqui pra gente, ó. O Shiny Coprolite. Né? Dá mais 15 de decor no raio de dois blocos. É... Uma amostra espetacular de um material orgânico fossilizado em cobre. Algumas coisas realmente ficam melhor com a idade, né? Com os anos. Vamos trazer isso aqui pra cá. Traz pra cá. Olha lá. Esse aqui é o cocôzão. Vamos colocar aqui pra... Deixa eu ver... Aqui, ó. O pedestal. E aí com esse pedestal... Onde é que ele aparece aqui pra gente colocar ele no pedestal? Aqui, ó. Vamos ver o range aqui de... Olha lá. Decor dele, ó. E aí ele vai pra o... 38.5. Ele vai pra 38.5 de decor quando é colocado. E aí eu continuei fornecendo aqui pra... Pra ele, né? É... Duas entradas de água e uma entrada de magma. Que tá me dando aí 208 de temperatura. Vocês vão reparar aqui, ó. Que aqui ele continua soltando o material. O que que tá acontecendo? Ele pegou aquelas 12 toneladas e ele dividiu entre esses dois. Só que esse aqui ficou com menos porque ele liberou a saída. Né? Vamos acelerar aqui, ó. Vamos acelerar. Tá? E ele continua ganhando pressão, ó. Olha lá. Ele continua ganhando pressão. Certo? Vamos deixar ele liberar tudo e ganhar essa outra pressão aí que eu guardei. Pode ver que o vapor já tá aqui e as turbinas já tão produzindo energia e jogando pra cá, pra base de volta. Tá? Só que cada vez vai produzir mais vapor. Ele fica nesse giro, produzindo vapor, produzindo vapor. Então vai chegar uma hora que vai entupir aqui. A quanto esses caras aqui entopem? É... A pressão acima de 120. Tá? Até 119 quilos eles vão suportar. Chegou em 120, eles perdem. Vamos esperar gastar todo aqui o material que tem dentro deles. Ah, tá. Já ia esquecendo de comentar, tá? Quando você finaliza o sistema aqui do geotermal, aparece aqui, ó. Uma investigação aqui, o glitch, ó. Aparece essa mensagem aqui, ó. Vamos ler ela. Glitch. Seria uma falha, né? Nível de encriptação, nenhum desconhecido. Mas na verdade é nenhum, né? Não é desconhecido. Desconhecido é anual. O terremoto desta manhã foi incomum. O próprio chão se moveu muito pouco, mas o ar vibrou e bateu nas paredes como se fosse líquido. Foi tão breve que quase me perguntei se havia imaginado. Então, notei o arco. Até agora, não foi afetado por distúrbios sísmicos, mas nas últimas horas houve um aumento notável na audibilidade de suas maquinações e uma queda de 0,19% na produção. Eu designei um técnico para investigar. Não podemos nos dar ao luxo de perder nem a menor quantidade de energia nesse estágio. Ninguém mais parece ter notado nada além do Dr. Ali. Ele diz que o projeto do ponto de acesso de pesquisa remota também foi afetado. Ou seja, deve ser aquele negócio que a gente tira ali o canudinho no começo, né? Não sei. Parece que a interrupção reiniciou todo o sistema de teletransporte. O monitor agora está exibindo múltiplas mensagens de confirmação de envio, apesar de o edifício-alvo permanecer no cais de partida. Relatórios mostram que um número desconhecido de projetos de pontos de acesso foi disseminado. Um envio parece ter alcançado Ceres, que é o planeta que a gente está, né? Esse é gelado. Felizmente, embora esteja bastante longe do local de pouso. Toda a equipe do Dr. Ali está trabalhando para determinar quantos outros existem e identificar suas localizações geográficas temporais. Aí, aqui mais para baixo... Não estou otimista. Os geólogos insistem que seus equipamentos não registram nenhuma atividade sísmica nos últimos dias. Isso levanta a questão. O que foi isso, se não um terremoto? De onde veio esse evento? O Dr. Ali brincou dizendo que talvez um arco tenha falhado em outra linha do tempo. O que é um absurdo, não é? Então, aí eu acho... Agora é achismo meu, tá? Agora é achismo meu. Eu acho que esse Dr. Ali, pode ser que ele seja o... Cadê ele? Cadê o cidadão? Eu não coloquei no mapa ele? Pode ser que ele seja o véio, tá? Pode ser que ele seja o ancião. Acho que eu deletei que estava no mapa. Mas pode ser que seja ele o Dr. Ali. Tá, então... É... Teve uns eventos sísmicos aí. Vamos liberar aqui para eles continuarem. Acho que já está chegando em 81% ali, ó. E aí a gente consegue verificar ali que a temperatura estabiliza em 208.5 com duas entradas de líquido a 26 graus, tá? Mas acredito eu que a ideia não é essa, tá? Eu acredito que a ideia seja essa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu refazer aqui. Espera aí. Pronto. Eu acredito que a ideia seja algo mais ou menos assim, tá? Para cada um desses caras aqui... Na verdade, para cada uma dessas entradas aqui, né? Você tem 10 kg. Você pode dar uma entrada de 10 kg. Então significa que consegue ligar 5 turbinas com as 5 saídas abertas, tá? Se você for fechando a saída das turbinas, você consegue aumentar a quantidade de turbina. Porém, você tem que aumentar a temperatura do vapor também, tá? Mas a princípio, eu acredito que a ideia seja exatamente essa aqui, ó. Certo? Vamos cortar aqui os cordões umbilicais aqui, ó. Corta aqui, corta aqui e corta aqui. Certo? E aí eu vou dar para ele aqui agora o retorno da... Da água, do vapor que ele mesmo vai fornecer para cá para baixo, tá? Então eu vou puxar o encanamento aqui. Pronto. Acredito eu que a ideia seja algo mais ou menos assim, ó. Tá? Eu estou usando 5 turbinas, né? Porque é o máximo que a gente consegue utilizar para fornecer 10 kg. Mas foi aquilo que eu falei, né? Se você diminuir a quantidade de entradas, você consegue... Se você tapar aqui uma de cada turbina, você tapar uma saída de cada turbina, você consegue colocar mais uma. Certo? Mais uma turbina. Se você colocar duas, você consegue colocar duas turbinas e assim por diante. Até você deixar só duas entradinhas, mas aí você tem que fornecer muito calor. Acho que 370 graus o vapor tem que estar, alguma coisa assim. Tá? Mas dá para fazer. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? É isso aqui, ó. Tá vendo? Ele está fornecendo ali, ó, os 30 kg de água por segundo que ele precisa. Que está retornando direto das turbinas aqui embaixo. Pode ver que a pressão está mantida lá embaixo. É só você colocar uma certa pressão aqui. E reparem que a temperatura já está alta o suficiente para você taravar algumas saídas já das turbinas, tá? Mas por quê? Porque eu estava usando magma para combar junto lá. Pode ver que a temperatura média aqui está diminuindo, ó. Aonde é que essa temperatura média vai chegar? Ela vai chegar em 95 graus, que é exatamente a temperatura que vem da turbina, tá? Se você somar esses 95 graus com 150, vai dar 245 graus, que vai ser a temperatura que esses geovente aqui vão soltar. Tá? Então você vai dar um retorno de 95 graus, certo? E vai voltar aqui embaixo um vapor a 250 graus, que é o, para dar 100%, é o equivalente a 6 turbinas, tá? Então com 6 turbinas acredito que seja o melhor, tá? Para cada um desses caras aqui, 6 turbinas. Só que para ser 6 turbinas, uma das saídas tem que estar bloqueada. Tá? Uma das saídas tem que estar bloqueada para conseguir puxar a quantidade suficiente para não entupir o cano. Tá? E vamos aguardar aqui agora, dar o 100%, ó. Já está em 93. Eu vou até esperar um pouquinho, ó. Deixa chegar ali pertinho do 100%, que eu vou dar uma pausa. Ó, 99. Eu vou dar uma pausa. Espera aí, deixa... E vou deixar aqui dentro aqui agora no vácuo, ó. Para a gente ver como é que fica esse loop. É... Já está no vácuo já. Vamos pintar um vácuo aqui dentro. Dessa forma. Certo? Vai sobrar um pouquinho de... Não, não vai sobrar nada, né? Já vai soltar direto. Aí vamos ver como é que ele se comporta agora. Pingou um pouco de água ali. Não, está vindo essa água. Ah, filha da mãe. Aí, pronto. Está vendo que ele está soltando sal? Está soltando rocha ígnea, ferrugem. Tá? O que é isso aqui? Quanto mais você sobe a temperatura dos líquidos que estão lá dentro, ele vai trazendo alguns minerais diferentes. Esses minerais incluem aí ferro, ouro, cobre. Tá? Então, ele vai trazendo aí alguns minerais diferenciados, tá? Se você der uma entrada de qualquer líquido aqui, por exemplo, magma, tá? Só magma. Ele vai soltar magma. Se você der a entrada aqui de urânio, né? Urânio... Urânio mesmo. Urânio líquido. Ele vai soltar urânio líquido aqui. Tá? E assim por diante. Então, se você der a entrada de nióbio, vai soltar nióbio aqui. Se você der a entrada de tungstênio derretido, ele vai soltar tungstênio aqui. Só que quanto maior a temperatura, mais minerais ele vai trazer junto para soltar. Tá? Que é aquele estilo lá que ele solta no começo. Mas é pouca coisa. Acredito que nem vale a pena se importar com isso, tá? Eu acho que esse cara aqui, a ideia dele, né? É exatamente isso aqui, ó. Manter pelo menos aí no mínimo 15 turbinas funcionando o tempo inteiro sem parar praticamente de graça gerando eletricidade. Porque você vai ter que resfriar elas, né? Aqui eu tô no debug, então eu tô com mais de 2 milhões aqui de quilos de hidrogênio a menos 173 graus, tá? Por isso que as turbinas estão mantendo a produção energética aqui, tá? Porque eu usei o debug aqui. Mas você vai ter que resfriar elas com um resfriador aquático, alguma coisa assim. Tá? Olha lá. Tá vendo? 18 quilos de vapor. Ele vai puxar todo o vapor que tinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Eles já pararam de soltar. Então as 12 toneladas que tinha aqui, ele já gastou tudo. Então qual que é a ideia? A ideia é que você encha pelo menos com uma quantidade de vapor pra que mantenha as turbinas funcionando. Certo? Porque o giro continue, pra que o loop continue. Tá? Aqui tá funcionando ainda, ó. Mas as da ponta já estão parando, ó. Por falta de pressão, ó. Essa aqui já deu uma diminuída já, ó. Por falta de pressão. A daqui também já já vai começar a diminuir. Só que ainda tá, ó. Em 76%, ó. Como eu deixei no vácuo, ó. Pode ver que fica praticamente 0 a 0, ó. Vamos deixar, ó. Tá vendo? Essas duas da ponta já deram uma... Já deram uma churriada, já. Ó. Aqui na ponta aqui já começou a diminuir a quantidade de vapor. Essa aqui também já tá diminuindo. Só que o reator aqui, ó. Ele já tá... Já 87%, ó. E aí ele vai dar outro giro. Vamos esperar. Olha aí, ó. 95% vai praticamente ficar 0 a 0, ó. Olha lá. Vai ficar praticamente no vácuo aqui, ó. 98, 99 e 100. Olha lá. Ainda vai ficar um pouquinho de água aqui nos canos. Só que ele vai voltar a soltar de novo aqui, ó. Olha lá. Ele tá soltando um pouco de rocha ígne. Ele soltou obsidiana e tal. Vamos dar uma limpada aqui. Limpar o chão. Aí. E aí vocês vão perceber que o vapor tá saindo exatamente a 245 graus. Exatamente a 245 graus. É... Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu aumento essa temperatura. Como é que eu poderia fazer pra aumentar essa temperatura rápido aqui? É, seria com as bombas mesmo aqui, né? Com as bombas de desenvolvedor. Ó, aqui no canto. Aqui tá vendo? Falta pressão, ó. Falta pressão. Mas a temperatura que volta, volta sempre com 150 graus a mais. Tá? Deixa ele dar mais um giro que eu quero ver o que ele vai soltar aqui nessa temperatura mínima. Eu acho que é rocha ígnea, né? Mas vamos aguardar pra ver. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, ó. O giro, de novo, ó. Vai zerar aqui o vapor. Tá? As bombas aqui, as... As turbinas já pararam. 99%. Olha lá. A água ficou a 95 graus, ó. Estabilizou em 95 graus. Ele bateu 100% e vai liberar aqui de novo, ó. Olha lá. Vai liberar aqui outra... Deixa eu ver o que ele soltou aqui. Ferrugem. Granito. Obsidiana. O que é isso? Terra. Putz, terra é embaçada. Sal. Tá, então isso aqui é o que ele solta em temperaturas baixas, tá? Agora eu vou mudar aqui o esquema pra, por exemplo, magma, tá? Eu vou dar entrada de magma. Vamos subir muito a temperatura aqui. Pera aí. Deixa eu só acertar aqui as saídas. Ó, mudei aqui pra magma, tá? Eu coloquei magma aqui pra dentro. A temperatura média subiu pra 1.369 graus, certo? Vamos soltar aqui. Vamos ver qual material que ele vai soltar, além do próprio magma, tá? Porque ele vai soltar o próprio magma que eu dei a entrada lá. Ó. Preparou. Carregou. Vamos ver. Areia. Esses três aqui soltaram areia. Esse aqui soltou ferrugem. Eu acho que é referente à água que tava lá no começo. Só que aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Ó o sal saindo aqui, ó. Porque já saiu quente demais já, ó. Temperatura, ó. Sai na temperatura que tava lá e mais um pouco, né? Na verdade, né? Tá saindo aqui a mil... É que aqui já diminuiu, já perdeu a temperatura. 1.376. Eles vaziou. Não dá pra saber que temperatura que tava. Mas vamos esperar o próximo aqui. Ó, aqui soltou obsidiana. Aqui soltou areia. Rocha ígnea. Ferrugem. Ó. Aqui, ó. Já tem cobre aqui, ó. 57 quilos de cobre. Tá vendo? Já tá saindo uns metais, já. Ó. Aqui acho que é alumínio. Olha lá. Alumínio líquido. Tá vendo? Mas eu acho que não vale a pena. Tá? Inclusive, ó. Soltou enxofre. E aí já fez aqui gás de enxofre. E soltou gás ácido. O que será que soltou aqui? Acho que petróleo. O que é que soltou aqui? E soltou gás ácido. Vapor. Rocha ígnea. Não consigo... Não consegui ver o que é que fez o gás ácido. Mas pode ser que seja... A única coisa que faz gás ácido é nafta e petróleo, né? Não. Mais rocha ígnea. Mais rocha ígnea. Tá saindo os metais pra baixo. É... Chumbo. É, não... Não dá pra saber. Mas quanto mais quente fica, vocês estão reparando que sai mais... É... Mais meteoros de dentro dele? Eu consigo ver do que é o meteoro antes dele ir? Meteoro rochoso. Meteoro rochoso. Meteoro rochoso. Consigo. É, todos são rochoso. É, o cobre tá saindo direto, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui é ouro. Alumínio, ouro, sal, cobre e chumbo. Saiu desse aqui, ó. Talvez só que vira uma zona do caramba, ó. E eu acho que é inútil. Tá? Achei inútil isso aqui. Isso aqui é o quê? Chumbo, ó. Chumbo derretido. É... Eu acho que a pegada é aquela mesmo, tá? Joga a água das turbinas pra ele. Ele retorna mais quente. E você fica numa produção de energia aí praticamente infinita. Tá? Então, é isso, tá? Essa é a estrutura nova. Esse é o novo final da DLC. Espero que vocês tenham curtido, né? Quem assistiu até aqui tomou o spoiler, né? Já tava avisado desde o início. Certo? Inclusive passou aqui gelo aqui, ó. De onde veio esse gelo? Não faço ideia. Olha como demora pra parar. Deixa eu acelerar aqui, ó. Quando você aumenta a temperatura dos líquidos que tão lá dentro, ó. Traz muito mais mineral junto com ele, ó. Fora o que tá soltando, tá? Porque ele tá soltando o magma junto, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A próxima eu vou deixar só magma agora, ó. Vai ser as 12 toneladas de magma. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Pronto. Agora coloquei aqui, ó. Só magma. Olha o que vai acontecer agora, ó. Quando eu der a entrada lá só de magma, ó. Já apareceu alguma outra... Ó, o Wolframito. Tá vendo? Porque eu aumentei ainda mais a temperatura. Ó, já tá saindo aqui uns meteoros já de Wolframito. Esse aqui, rochoso, rochoso e rochoso. Mas ele tá saindo rochoso, ó. Mas ele tá soltando o Wolframito, ó. Tá vendo? Em vez dele soltar tungstênio, ele solta o Wolframito. E aqui tá soltando o magma já. Não tá aparecendo, mas é magma que tá saindo aqui, ó. Aí, sai um pouco de cobre agora aqui, ó. Começa a misturar, vira uma zona do caramba. Eu acho que não vale a pena, tá? Acho que a pegada é essa mesmo, tá? Dá o retorno direto das turbinas. Da produção, né? Porque vai tá espalhado no mapa esses três. Não esqueçam. Isso aqui é só porque eu utilizei o debug. E manda de volta essa água pro Geothermal Hit Pump. E já era. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Ele divide, tá? A produção, tá? Então, os materiais que aparecem aqui, ele divide quatro toneladas pra cada um. E essa tonelada que aparece a mais aqui, eu acredito que seja um material rochoso que veio junto. Tá? Que puxou junto com o líquido. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Finalizar por aqui. Ele também emite um sinal, tá? De automação. Aqui, ó. Quando eles estão ligados, provavelmente. Olha lá. Ih, derreteu tudo porque eu escolhi material errado. Pera aí. Vamos trocar aqui pra... Aqui. Olha lá. Tá vendo? Enquanto ele tá ativo, ele joga um sinal de verdadeira. Tá? Ele não pode ser desativado por automação, tá? Ele só emite sinal. Ele não recebe sinal de automação. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre isso. Marcelo, o que você achou? Achei uma porcaria. Tá? Achei inútil. Quando você chegar nisso aqui, você já não precisa mais dele. Tá? Pode me chamar de hater. Pode falar o que quiser. Mas é a realidade, gente. Tá? É tipo a cratera lá no Capitão da Indústria. Tá? Quando você chega no petróleo que tá lá dentro, você já não precisa mais do petróleo. É basicamente a mesma... É a analogia essa. Certo? Mas tá aí. Espero que vocês tenham curtido. Mais um final, mais uma conquista. Boa sorte aí pra quem for tentar. Né? Eu vou conseguir fazer durante a série que tá rolando agora. Tá? Porque ficou ativa a estrutura. Eu já fui lá no mapa já olhar. Então as estruturas ficaram ativas, tá? Então eu vou conseguir dar continuidade na série. Sem precisar retornar uma nova. Até mesmo porque, né? Fomos tapeados mais uma vez. E não entrou absolutamente mais nada. Tá? A DLC tem o mesmo preço da DLC Spaced Out. Tem menos de um terço do tamanho dela. E... E o preço foi o mesmo. Né? Infelizmente, fomos tapeados mais uma vez. Mas, né? A gente tá aí pra isso, né? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? They can't end it.